Então falta só... Ah, os caras tão trocando IPs? Deixa aí, então. Deixa eu rolar. É mesmo. Eram dois, e aí? Acho que é bait, hein. Eu acho que é bait. Ou não. Tá um muito longe do outro, não é não. Só tem tiro de um lado, né? O outro nem tá tiro. Não, parece que é direito e esquerdo, hein. Pra mim é o mesmo cara. Eu acho que é o mesmo cara, a mesma arma. É, às vezes a posição que você virou na câmera aí, me deu a impressão que era. Olha aqui o lugar pra se esconder. Que isso? Ixi, não feriu, hein. Só falta um, falta um aqui. Que isso? Que isso? É isso?